Tome esta bebida por 7 dias em jejum e elimine a gordura da barriga, costas e braços. Hoje estamos trazendo uma receita fácil e eficaz para ajudar você a perder peso, com saúde e de forma natural. Trata-se de uma bebida muito especial. Ela é a base de ingredientes que tem forte ação desintoxicante. Além de eliminar as toxinas, esta bebida combate a retenção de líquido e acelera o metabolismo. E o mais importante, ela faz muito bem à saúde. Ou seja, você vai perder peso e ganhar mais qualidade de vida. Veja como é simples a receita. Ingredientes. 3 talos de aipo, somente os talos. Meio pepino sem a casca, 2 rodelas de abacaxi e 1 colher de sopa de farelo de aveia. Um pouco de água, o suficiente para bater no liquidificador. Modo de preparo. Lave bem os ingredientes, pique os talos de aipo e o pepino. Coloque no liquidificador. Adicione a água, o abacaxi e o farelo de aveia. Liquidifique tudo muito bem. Beba imediatamente sem coar. O melhor horário para consumir é de manhã cedo, em jejum. Tome durante 7 dias. Se quiser continuar tomando, dê uma pausa de 7 dias e retome por mais 7. Receita extra. Suco para secar a barriga e eliminar a gordura rapidamente. O que você vai precisar é de 1 banana madura, 1 colher de sopa de gengibre ralado, 1 xícara de morango, 2 colheres de sopa de sementes de linhaça, 1 xícara de espinafre. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes em um liquidificador e acrescente gelo, a sua preferência. Beba este suco pela manhã, no café da manhã, pois além de secar a barriga e eliminar a gordura, esta bebida ainda lhe dará muita energia para o restante do dia. E lembre-se, ter bons hábitos alimentares e praticar atividades físicas regularmente é importante para melhorar a qualidade de vida e ajudará você num processo de perda de peso. Além disso, o emagrecimento possui muitos benefícios, como aumentar a energia e a disposição, melhora a autoestima, permite o controle da fome e fortalece o sistema imune. Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.